A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Garrett de Rivia. Livro 3, O Sangue dos Elfos. De Andrei Sapkowski Narração Mauro Ramos Capítulo IV Na nascente do rio vimos suas cidades, tão delicadas como se tivessem sido tecidas com a névoa matinal da qual emergiam. Pareceu-nos que iam desaparecer a qualquer momento, desfazendo-se com o vento que enrugava a superfície da água. Havia nelas palacetes brancos como flores de nenúfares. Havia torrezinhas que davam a impressão de terem sido trançadas com era. Havia pontes etéreas como salgueiros chorões. E havia outras coisas, para as quais não encontrávamos nomes. No entanto, já tínhamos nome para tudo o que nossos olhos viam naquele novo mundo renascido. De repente, em algum recanto oculto da mente, redescobrimos denominações para dragões e grifos, para sereias e ninfas, para sílfides e dríades, para brancos unicórnios que iam beber água no rio ao anoitecer, inclinando sua cabeça esbelta sobre a superfície. Demos nome a tudo. E tudo se tornava próximo, conhecido, nosso. Exceto a eles que, embora tão parecidos conosco, eram estranhos. Mas tão estranhos que, durante muito tempo, não conseguimos encontrar um nome para definir essa estranheza. A desgraça comportou-se de acordo com o secular costume das desgraças e dos gaviões. Ficou suspensa no ar sobre eles por certo tempo, aguardando o momento propício para desferir o ataque, enquanto eles se afastaram dos raros vilarejos instalados às margens do Gwenlef e do Buína Superior. Passaram ao largo de Ard-Kaheig e penetraram o coração da floresta, deserto e recortado por desfiladeiros. Assim como o ataque de um gavião, a desgraça não errou o alvo, atingindo em cheio sua vítima. E sua vítima foi Tris. Embora parecesse horrível no início, não aparentava ser sério, lembrando um simples desarranjo estomacal. Geralt City fingiam, discretos, não dar atenção às frequentes paradas provocadas pelo mal-estar da feiticeira. Tris, com um rosto pálido como a morte, coberto de suor e contorcido de dor, tentou prosseguir a viagem por mais algumas horas, mas, ao meio-dia, depois de passar um extraordinariamente longo tempo oculta no mato, não estava mais em condições de montar. Siri quis ajudá-la, mas o resultado foi oposto do desejado. A feiticeira não conseguiu se segurar na crina do cavalo, deslizou pelo lado e estatelou-se no chão. Geralt e Siri ergueram-na e puseram-na deitada sobre uma capa. Sem dizer uma palavra, o bruxo desafivelou o alforje de Tris, achou a caixinha com elixires mágicos, abriu-a e soltou um palavrão. Todos os frascos eram idênticos e os misteriosos símbolos nos rótulos não lhe diziam nada. Qual deles, Tris? Nenhum, gemeu ela, apertando o abdômen com ambas as mãos. Eu não posso... Não posso tomá-los. Como? Por quê? Sou alérgica. Você? Uma feiticeira? Sofro de alergia. Solução Tris com raiva e desespero. Sempre sofri. Não tolero elixires. Uso-os para curar os outros. Quanto a mim, trato-me exclusivamente com amuletos. E onde estão os amuletos? Não sei. Devo tê-los deixado em Caer Morhen. Ou perdido. Que droga! O que vamos fazer? Você não poderia lançar um encanto sobre si mesma? Já tentei. Mas os espasmos impedem minha concentração. Não chore. É fácil falar. Geralt levantou-se, puxou o próprio alforje do lombo de Plotka e começou a revirar seu interior. Tris encolheu-se em posição fetal, com um paroxismo de dor contraindo seu rosto e contorcendo seus lábios. A menina fez um movimento negativo com a cabeça. Será uma intoxicação alimentar? O que foi que eu comi? Afinal, todos nós comemos a mesma coisa. Geralt, lavem as mãos. Asegure-se de que se lhe lave as mãos... Acalme-se. Beba isto. O que é isto? Simples ervas calmantes. Não tem um pingo sequer de magia. De modo que não devem fazer-lhe nenhum mal. Mas vão aliviar os espasmos. Geralt, os espasmos não são nada. Mas se eu tiver febre, posso estar com desenteria ou tifo. Você não tem imunidade? Tris não respondeu. Virou a cabeça, mordeu os lábios e encolheu-se ainda mais. O bruxo não continuou o interrogatório. Depois de a deixarem descansar por algum tempo, colocaram-na na cela de Plotka. Geralt sentou-se atrás dela, protegendo-a com ambas as mãos, enquanto Siri, cavalgando a seu lado, segurava as rédeas de Plotka e do alazão de Tris. Não avançaram mais do que uma milha. A feiticeira deslizava por entre as mãos de Geralt e não conseguia manter-se no arção. De repente, começou a tremer convulsivamente e, no momento seguinte, ardia de febre. A gastrite se agravou. Geralt se iludia com a esperança de que aquilo fosse resultado de uma reação alérgica aos traços de magia contidos no elixir que lhe dera. Ele se enganava, consciente disso. — Oh, meu senhor! Falou o centurião. — O senhor não veio num bom momento. Parece-me que não poderia ter chegado num momento pior. O centurião tinha razão. Geralt não podia negar nem polemizar. O pequeno forte junto da ponte que costumava abrigar três soldados, um cavalariço, o cobrador de pedágio e, no máximo, alguns viajantes. Dessa vez, estava lotado. O bruxo contou mais de trinta homens de infantaria leve com as cores de caeduan e mais de meia centena de portadores de escudo acampados ao longo de uma baixa paliçada. A maior parte deles estava deitada junto de fogueiras, segundo o velho ditado soldadesco de dormir quando se pode e acordar quando se é acordado. Através dos portões abertos de par em par, via-se uma grande agitação. O interior do forte também estava cheio de pessoas e cavalos. No topo de uma levemente inclinada atalaia, montavam guarda dois soldados com bestas prontas para disparar. Na área em frente à ponte, pisoteada por patas de cavalos e esmagada por rodas de veículos, estavam estacionadas seis carroças de camponeses e duas de comerciantes, enquanto do outro lado da paliçada uma dezena de bois desjungidos baixavam tristemente a cabeça sobre o chão coberto de lama e esterco. Houve um ataque ao forte na noite passada. O centurião adiantou-se à pergunta. Conseguimos chegar a tempo com reforços. Se não tivéssemos conseguido, teríamos encontrado aqui apenas terra queimada. Quem foram os agressores? Bandidos? Desertores? O soldado meneou negativamente a cabeça e deu uma cusparada, olhando para Ciri e para Tris encolhida sobre a cela. Entre na área cercada, disse, porque falta pouco para a feiticeira cair da montaria. Temos aqui alguns feridos, de modo que um doente a mais não fará grande diferença. No pátio, num galpão com telhado e sem paredes, jaziam alguns homens com bandagens sujas de sangue. Mais adiante, entre a paliçada e um poço de madeira com uma bimbarra, Gerald viu seis corpos imóveis cobertos por um extenso pano de juta, do qual emergiam apenas as solas de botas sujas e gastas. Coloquem a feiticeira ali junto dos feridos, falou o soldado apontando para o galpão. Ah, senhor bruxo, é um baitazar que ela esteja doente, hein? Alguns dos rapazes foram feridos durante a batalha e nós não desprezaríamos a ajuda da magia. Quando arrancamos a seta que atingiu um deles, a ponta ficou presa em suas entranhas. O garoto não conseguirá sobreviver até a madrugada. E a própria feiticeira que certamente poderia salvá-lo treme de febre e parece precisar de nossa ajuda. O senhor não veio num bom momento, como já lhe disse. É um péssimo momento. Interrompeu suas lamúrias ao notar que o bruxo não desgrudava os olhos dos corpos cobertos pelo pano. Dois guardas locais, dois nossos e dois deles, disse levantando a ponta do tecido endurecido. Se quiser, pode olhar. Siri, afaste-se. Também quero ver, falou a menina olhando para os cadáveres com a boca aberta. Por favor, afaste-se. Vá ocupar-se de triz. Siri fez uma careta, mas obedeceu. Gerald aproximou-se dos corpos. Elfos, constatou, sem esconder o espanto. Elfos, confirmou o soldado. Escoia-ta-el. O quê? Escoia-ta-el, repetiu o soldado. Bandidos da floresta. Que nome mais estranho. Se não me engano, significa esquilos. Exatamente. Esquilos. É assim mesmo que eles se denominam na língua dos elfos. Alguns dizem que é porque às vezes portam caudas de esquilos em seus chapéus ou gorros de pele. Outros afirmam que é porque vivem nas florestas e se alimentam de avelãs. Posso lhe dizer que estamos tendo cada vez mais problemas com eles. Gerald meneou a cabeça. O soldado voltou a cobrir os corpos com o pano e enxugou as mãos em seu casaco. Venha, disse. Não há nada a fazer aqui. Vou levá-los ao nosso comandante. Quanto a doente, pedirei ao decurião que cuide dela. Como ele sabe cauterizar, cozer ferimentos e juntar ossos, talvez saiba misturar remédios. Ele é muito esperto. É um montanhês. Venha, senhor bruxo. Na escura e esfumaçada cabana do cobrador de pedágio estava sendo travada uma animada e barulhenta discussão. Um guerreiro metido numa cota de malha sob uma túnica amarela e com o cabelo cortado rente gritava com dois comerciantes e um estaroste observado pelo dono da cabana que tinha a cabeça envolta em bandagens e um olhar indiferente e soturno. Já disse que não. O guerreiro desferiu um murro numa mesa desconjuntada endireitando-se e ajeitando seu gorjal. Enquanto as patrulhas não retornarem vocês não sairão daqui. Não vou deixar vocês vagarem aí pelas estradas. Nós temos de estar em Daivon dentro de dois dias berrou o estaroste mostrando ao guerreiro um curto bastão cheio de entalhes e com um símbolo gravado a fogo na ponta. Eu estou conduzindo uma caravana se me atrasar o aguazil mandará cortar fora minha cabeça vou me queixar ao voivoda pode queixar-se à vontade zombou o guerreiro mas aconselho a forrar antes suas calças com feno porque o voivoda sabe chutar bundas com muita força só que por hora quem manda aqui sou eu o voivoda está muito longe e no que refere a seu aguazil ele não passa de um monte de bosta Olá Onist quem você está trazendo centurião mais um comerciante não respondeu o centurião hesitante é um bruxo senhor seu nome é Geralt de Rivia para grande surpresa de Geralt o rosto do guerreiro se iluminou com um amplo sorriso aproximou-se e estendeu a mão Geralt da Rivia repetiu ainda sorrindo ouvi falar do senhor e não de quaisquer lábios o que o traz até aqui Geralt esclareceu o que o trazia e o guerreiro ficou sério o senhor não chegou numa boa hora nem num bom local estamos travando aqui uma guerra senhor bruxo um bando de escoiatael vagueia pela floresta e ainda ontem tivemos uma refrega eu estou aguardando reforços para partirmos no encalço deles vocês estão travando uma guerra com elfos não só com elfos será que o senhor não ouviu falar dos esquilos não não ouvi por onde o senhor andou nesses últimos dois anos no além mar porque aqui em Kaedwen os escoiatael fizeram de tudo para que se falasse deles e conseguiram os primeiros bandos surgiram assim que teve início a guerra com Nilfgaard aproveitaram-se aqueles malditos inumanos de nossas dificuldades enquanto batalhávamos no sul eles começaram uma guerra de guerrilhas em nossa retaguarda pensando que Nilfgaard fosse nos esmagar passaram a gritar sobre o fim do domínio dos humanos sobre a volta dos antigos costumes ao mar com os humanos esse é seu lema em nome do qual matam incendeiam e saqueiam a culpa é de vocês e o problema é seu falou soturnamente o estarote batendo na coxa o bastão com entalhes indicativos de sua função de vocês nobres e cavaleiros eram vocês que perseguiam os inumanos e não os deixavam viver em paz agora estão recebendo troco quanto a nós sempre conduzimos caravanas por estas terras e nunca fomos incomodados não precisávamos de exército algum o que é verdade é verdade disse um dos comerciantes sentado num banco os esquilos não são mais perigosos do que bandos de assartantes que graçavam pelas estradas daqui e a quem os elfos atacaram primeiro precisamente os assartantes ai o que diferença faz se quem disparou uma seta por trás das moitas foi um assaltante ou um elfo disse repentinamente o cobrador de pedágio se o telhado sobre minha cabeça for incendiado a noite ele queimará independentemente de quem segurou a tocha o senhor falou o senhor comerciante que os escoia tael não são piores que os assaltantes mentira os assaltantes estão atrás de saque enquanto os elfos querem sangue humano nem todo mundo tem educados mas todos tem sangue correndo nas veias e senhor estaroste o senhor disse que o problema era somente dos ricos pois saiba que se trata de uma mentira ainda maior o que fizeram aos inumanos os lenhadores derrubados por flechas na calareira os preparadores de piche massacrados em meio às falhas ou os camponeses dos povoados incendiados eles viviam e trabalhavam juntos como bons vizinhos e sem mais nem menos uma flecha nas costas quanto a mim em toda minha vida jamais fiz mal algum a qualquer inumano e olhem minha cabeça arrebentada pela lâmina de um anão e se não fossem esses soldados dos quais vocês tanto reclamam eu já estaria alguns palmos debaixo da terra precisamente exclamou o guerreiro desferindo outro murro na mesa olha aqui senhor estaroste estamos protegendo sua sarnenta pele daqueles elfos oprimidos que segundo suas palavras não deixávamos viver em paz pois eu lhe direi algo diferente nós permitimos que ficassem muito ousados nós os toleramos tratamos como se fossem humanos como iguais a nós e eles agora nos enfiam uma faca nas costas aposto minha cabeça que Nilfgaard lhe paga por isso além de armar os elfos selvagens das montanhas mas o maior apoio que eles têm vem daqueles que continuam vivendo entre nós elfos meios elfos anões gnomos e ananicos são eles que os ocultam alimentam e provém de voluntários nem todos disse um comerciante esbelto com um rosto nobre e delicado decididamente fora do padrão de seus colegas de profissão a maior parte dos inumanos condenam os esquilos senhor guerreiro e não quer ter nada em comum com eles a maioria é leal chegando a pagar às vezes um preço alto por essa lealdade lembrem-se do burgomestre de bannard era meio elfo e clamava por paz e cooperação foi morto por uma flecha traiçoeira disparada certamente pelo vizinho um ananico ou anão que também se fingia de leal zombou o guerreiro em minha opinião nenhum deles é leal cada um deles ei quem é você geral te olhou para trás logo às suas costas estava parada Siri obsequiando a todos com o brilho esmeraldino de seus enormes olhos no que tangia a arte de mover-se silenciosamente ela sem dúvida fizera grandes avanços ela está comigo esclareceu Gerald hum o guerreiro mediu Siri com um olhar e em seguida virou-se para o comerciante de rosto nobre evidentemente vendo nele o mais sério parceiro para continuar a discussão sim meu caro senhor não venha me falar de inumanos leais todos eles são nossos inimigos e uns fingem melhor do que os outros que não o são ananíacos anões e gnomos viveram entre nós por séculos numa paz pelo menos aparente mas bastou os elfos erguerem a cabeça para que os outros pegassem armas e fossem para as florestas digo-lhes que nosso erro foi termos tolerados elfos livres e as dríades com suas florestas e enclaves nas serras aquilo não foi o suficiente para eles e agora gritam este mundo é nosso sumam daqui estrangeiros pelos deuses vamos mostrar-lhes quem vai sumir sem deixar sequer um rastro demos uma sova nos nilfegardianos e agora vamos nos ocupar dos bandos não é fácil capturar um elfo numa floresta falou o bruxo tampouco eu tentaria perseguir um gnomo ou um anão nas montanhas quão numerosos são aqueles destacamentos bandos corrigiu o guerreiro bandos senhor bruxo contam com vinte cabeças às vezes algumas mais eles chamam essas quadrilhas de comandos é uma palavra da língua dos gnomos quanto a sua afirmação de que é difícil capturá-los percebe-se que o senhor é um profissional no assunto persegui-los nas moitas e florestas não faz sentido algum a única maneira é cortar seu acesso aos suprimentos isolá-los fazer com que morram de fome pegar pelo pescoço os inumanos que os ajudam aqueles das cidades vilarejos fazendas o problema disse o comerciante de feições nobres é que nunca poderemos saber quais inumanos os ajudam e quais não então é preciso agarrar todos pelo pescoço entendo sorriu o comerciante entendo já ouvi falar disso em algum lugar pegar todos pelo pescoço e enviar para as minas campos cercados e pedreiras todos inclusive os inocentes mulheres e crianças é isso o guerreiro ergueu orgulhosamente a cabeça batendo a mão na empunhadura de sua espada exatamente isso respondeu curto e grosso vocês ficam com pena das crianças mas comportam-se neste mundo como elas o cessar-fogo com Nilfgaard é tão quebradiço como casca de ovo se não hoje então amanhã a guerra pode eclodir novamente não é possível prever seu resultado o que vocês pensam que aconteceria caso os Nilfgaardianos nos derrotassem pois eu lhes direi os comandos de elfos sairiam das florestas e todos aqueles inumanos leais se juntariam a eles vocês acham que seus leais ananicos e pacíficos anões falariam de paz e união não meus senhores eles arrancariam nossas tripas Nilfgaard lidaria conosco com as próprias mãos e acabariam atirando-nos no mar como estão prometendo não meus senhores não podemos ser moles com eles ou eles ou nós não existe uma terceira via a porta da cabana rangeu e adentrou um soldado com um avental manchado de sangue queiram me desculpar por importuná-los quem dos senhores trouxe aquela mulher doente eu falou o bruxo aconteceu alguma coisa queira me acompanhar por favor saíram ambos para o pátio ela não está nada bem senhor informou o soldado apontando para a atriz dele um pouco de vodka com pimenta e salitre mas não adiantou não sei Gerald não fez comentário nenhum porque efetivamente não havia o que comentar a aparência da encolhida feiticeira era em si a prova irrefutável de que vodka com pimenta e salitre não era algo que seu estômago estava disposto a tolerar pode ser uma espécie de praga o soldado franziu a testa ou então a tal como é que se chama mesmo de enteria se isso se espalhar pelo pessoal ela é feiticeira protestou o bruxo as feiticeiras não adoecem pois é entrometeu-se cinicamente o guerreiro que saíra da cabana a sua pelo que vejo chega a vender saúde senhor Gerald ouça-me a mulher precisa de ajuda e nós não estamos em condições de prestá-la paralelamente espero que o senhor entenda que eu não posso arriscar uma epidemia entre os soldados entendo e partirei imediatamente não tenho outra escolha vou ter de retornar na direção de Daewon ou Ardkarraiv o senhor não conseguirá ir muito longe as patrulhas tem ordens de parar todos além disso trata-se de um caminho perigoso os Escoia Tael foram exatamente naquela direção darei um jeito pelo que ouvi falar do senhor o guerreiro contorceu os lábios numa espécie de sorriso não duvido de que dará um jeito mas não se esqueça de que não está sozinho o senhor tem nos ombros uma mulher muito doente e esse pirralho Siri que naquele exato momento estava tentando limpar um degrau de escada coberto de estrume ergueu a cabeça o guerreiro pigarreou e abaixou a sua Geralt não conseguiu ocultar um discreto sorriso nos últimos dois anos Siri quase se esquecera de sua origem das posturas e dos modos de uma princesa mas quando queria seu olhar podia lembrar muito de sua avó tanto que a rainha Calante certamente ficaria orgulhosa da neta pois é o que mesmo gaguejou o guerreiro que de tão confuso ficou sem saber o que fazer com as mãos até que as enfiou atrás de seu cinturão senhor Geralt eu sei que o senhor deve fazer vá para o outro lado do rio na direção sul o senhor alcançará uma caravana que está seguindo pela estrada falta pouco para o anoitecer e ela mais cedo ou mais tarde vai parar para o pernoite que tipo de caravana não sei o guerreiro deu de ombros mas não é de comerciantes nem é uma caravana qualquer ordeira demais com todos os carros iguais e devidamente cobertos tudo faz crer que se trata de aguazis reais deixe-os atravessar a ponte porque seguiam pela estrada para o sul na certa em direção aos vals de Lichela Geralt olhou pensativamente para a atriz é o mesmo caminho que pretendo seguir a questão é se encontrarei lá alguma ajuda talvez sim falou o guerreiro secamente talvez não mas uma coisa é certa o senhor não a encontrará aqui não o viram nem escutaram quando se aproximou pois estavam entretidos numa conversa sentados em torno de uma fogueira cuja luz amarelada iluminava morbidamente as lonas dos carros dispostos em círculo Geralt puxou as rédeas da égua forçando-a a relinchar quis alertar a caravana acampada evitar uma surpresa e prevenir-se contra quaisquer movimentos inesperados por experiência própria sabia que os gatilhos das bestas não gostavam de movimentos bruscos os acampados se levantaram rapidamente e apesar do aviso fizeram vários gestos nervosos Geralt notou que a maior parte deles era de anões o que o deixou mais calmo uma vez que os anões embora muito impulsivos costumavam perguntar antes de disparar a besta quem está aí gritou guturalmente um deles arrancando num gesto rápido e enérgico um machado cravado num cepo quem está vindo um amigo respondeu o bruxo descendo do cavalo estou curioso para saber de quem rosnou o anão pode aproximar-se mas mantenha as mãos onde possamos vê-las Geralt aproximou-se deixando as mãos em tal posição que poderiam ser vistas até por alguém sofrendo de conjuntivite ou emeralopia mais perto obedeceu o anão abaixou o machado e inclinou levemente a cabeça para um lado ou meus olhos estão me enganando disse ou trata-se do bruxo chamado Geralt de Rivia ou então é alguém extremamente parecido com ele uma das toras da fogueira pegou fogo e a chama brilhou com dourada claridade revelando rostos e figuras na escuridão Yarpensigrin constatou Geralt surpreso ninguém mais ninguém menos que Yarpensigrin em sua barbuda pessoa ah o anão atirou o machado como se fosse uma vareta de vime a arma virou uma cambalhota no ar e voltou a cravar-se no cepo o alarme está suspenso trata-se mesmo de um amigo seus companheiros relaxaram visivelmente e Geralt ouviu alguns suspiros de alívio o anão aproximou-se e estendeu a mão seu aperto poderia facilmente participar de uma competição de alicates seja seja bem-vindo amigo falou não importa de onde está vindo e para onde vai seja bem-vindo rapazes venham até aqui você se lembra de meus rapazes bruxo esse é Yannick Brass esse é Xavier Moran e esses dois são Pauli Dalberg e seu irmão Reagan Geralt não se lembrava de nenhum deles principalmente porque todos tinham o mesmo aspecto barbudos corpulentos e praticamente quadrados em seus gibões acolchoados vocês eram seis disse apertando uma mão após outra se a memória não me falha sua memória é excelente riu Yarper Ziegren você está certo éramos seis mas Lucas Corto se casou fixou residência em Maracã e saiu do grupo o palhaço até agora não apareceu ninguém digno de ocupar seu lugar o que é uma pena porque seis é o número ideal nem grande nem pequeno demais para comer um bezerro ou entornar um barriozinho não há nada melhor que um cesteto pelo que vejo Geralt apontou com a cabeça para o resto do grupo parado indeciso junto dos carros vocês são suficientemente numerosos para dar conta de três bezerros sem falar de frangos e gansos o que é esse grupo que você está comandando não sou eu quem está no comando permita que o apresente perdoe-me senhor Venk por não ter feito isso de imediato mas eu e meus rapazes conhecemos Geralt rívia de longa data e temos muitas lembranças em comum Geralt esse senhor é o comissário Wilfried Venk a serviço do rei Henselt de Arca Heide o piedoso governante senhor de Kaedwen Wilfried Venk era mais alto do que Geralt e duas vezes mais do que o anão estava vestido com um traje simples muito comum entre os estarostes aguazis ou estafetas montados mas em seus movimentos havia acuidade rigidez e segurança que o bruxo conhecia muito bem e era capaz de reconhecer infalivelmente mesmo à noite mesmo a tênue luz de uma fogueira era assim que se moviam pessoas acostumadas ao uso de cotas de malha e ao peso de armas penduradas em cinturões Geralt estava disposto a apostar qualquer quantia que Venk era um soldado profissional apertou a mão que lhe for estendida e inclinou-se ligeiramente vamos nos sentar e Arpen Ziegen apontou para o sepo no qual continuava cravado seu pesado machado o que o traz a estas bandas Geralt preciso de ajuda estou viajando com uma mulher e uma adolescente a mulher está doente seriamente vim atrás de vocês para pedir ajuda que droga não temos um médico falou o anão cuspindo numa tora da fogueira onde você as deixou junto da estrada a meia légua daqui venha mostrar o caminho ei pessoal quero três de vocês montados imediatamente e selem alguns cavalos de reserva Geralt sua doente consegue se aguentar numa cela não muito foi por isso que tive de deixá-la para trás peguem uma capa uma lona e duas varas de um dos carros rápido Wilfried Venk cruzou os braços sobre o peito e pigarreou ostensivamente estamos numa estrada disse asperamente Yarpin Ziggren sem olhar para ele na estrada não se nega auxílio a ninguém que droga Yarpin afastou a mão da testa de Tris está quente como uma fornalha não estou gostando nada disso e se for tifo ou desenteria não pode ser nem tifo nem desenteria mentiu Geralt com convicção cobrindo a doente com mantas as feiticeiras são imunes a essas doenças o que ela tem é uma intoxicação alimentar nada de contagioso que seja vou remexer em nossas bolsas eu tinha um excelente remédio para a caganeira talvez tenha sobrado um pouco dele Siri murmurou o bruxo entregando a menina a Samarra que tirara do lombo do cavalo vá dormir você mal se aguenta em pé não não sobre esse carro vamos usá-lo para deitar Tris enquanto você vai para junto da fogueira não respondeu Siri baixinho olhando na direção do anão que se afastava vou me deitar no mesmo carro se eles virem que você está me afastando dela vão ficar desconfiados acharão que sua doença é contagiosa e nos expulsarão daqui assim como fizeram naquele forte Gerald gemeu repentinamente a feiticeira onde estamos entre amigos e eu estou aqui disse Siri acariciando os cabelos castanhos de Tris estou a seu lado não tenha medo sentiu como está quentinho aqui estamos perto de uma fogueira e o anão logo trará um remédio para para estômago Gerald balbucheou Tris fazendo um esforço para se desvencilhar das mantas nenhum nenhum elixir mágico não esqueça não vou esquecer fique calma eu preciso o bruxo inclinou-se sem dizer uma palavra ergueu a feiticeira com todas as mantas e carregou-a para o meio do mato para a escuridão Siri suspirou ao ouvir som de passos virou-se e viu sair de trás do carro o anão carregando um grande embrulho debaixo do braço as chamas da fogueira brilhavam no fio do machado enfiado em seu cinturão assim como os tachões de seu pesado casaco de couro onde está doente? rosnou montou numa vassoura e saiu voando? Siri apontou para a escuridão ah, claro conheço aquela dor a indiscitaria e a indiscitaria e a indiscutão e a indiscutão a indiscutão quando era mais jovem comia tudo que encontrava caído ou que conseguia derrubar de modo que sofre de intoxicação mais de uma vez quem é essa feiticeira? Tris Merigold não a conheço nem ouvi falar dela para ser sincero eu tenho pouco a ver com aquela irmandade muito bem as boas maneiras requerem que eu me apresente as pessoas me chamam de Yarper Ziggin e como chamam você cabritinha? de outra maneira rosnou Siri e seus olhos brilharam o anão gargalhou arreganhando os dentes ah fez uma reverência exagerada queira me perdoar não a reconheci na escuridão vejo que não se trata de uma cabritinha mas de uma distinta senhorita atiro-me a seus pés e qual é o nome da senhorita se isso não for segredo? não é segredo meu nome é Siri Siri muito bem e quem é a senhorita? já isso respondeu Siri erguendo orgulhosamente o nariz é segredo Yarpen voltou a rir gostosamente a linguinha da senhorita é tão afiada quanto o ferrão de um marimbondo peço-lhe mil perdões eu trouxe remédios e um pouco de comida a senhorita dignar-se-á aceitá-los ou dispensará o grosseiro Yarpen Ziggin desculpe-me Siri caiu em si abaixando a cabeça Tris realmente precisa de ajuda senhor Zigrin ela está muito doente e eu lhe agradeço o remédio não há de que o anão voltou a reganhar os dentes e deu um tapim amigável no ombro de Siri venha Siri vou precisar de ajuda o remédio tem de ser preparado vamos enrolar umas bolinhas de acordo com a receita de minha avó não há doença nas tripas que possa resistir a elas Yarpen desfez o embrulho que trouxera e tirou dele algo em forma de torrão de turfa além de uma pequena panela de barro Siri aproximou-se curiosa você precisa saber simpática Siri disse o anão que minha avó sabia curar pessoas como ninguém infelizmente ela achava que a fonte principal da maioria das doenças era a ociosidade e a melhor maneira de curar a ociosidade era um bastão em meu caso e no de meus irmãos ela aplicava o tal remédio na maior parte das vezes preventivamente surrava-nos em qualquer ocasião ou até sem ocasião era uma autêntica megera certa vez sem motivo aparente ela me deu uma fatia de pão com banha de porco e açúcar e eu fiquei tão espantado com seu gesto que deixei o pão cair no chão com a parte lambuzada com banha de porco para baixo a vovó bateu em mim pra valer a velha cadela asquerosa depois ela me deu uma outra fatia de pão só que dessa vez sem açúcar minha avó Siri meneou a cabeça compreensiva também me deu uma surra com uma vara uma vara? riu o anão a minha me acertou uma vez com o cabo de uma picareta mas basta de reminiscências temos bolinhas para enrolar tome arranque um pedaço e comece a amassá-lo para formar bolinhas o que é isto? gruda e é meio gosmento eca confede pão de cevada mofado um remédio fantástico amasse as bolinhas menores menores são para uma feiticeira e não para uma vaca dê-me uma ótimo agora vamos encharcar a bolinha no medicamento eca fedeu o anão aproximou o narigão da panela de barro não pode ser alho esmagado e sal amargo não podem feder mesmo que fiquem armazenados por cem anos isto aqui é nojento Tris jamais vai querer tomá-lo vamos adotar o método de minha avó você vai tampar o nariz dela e eu vou ficar enfiando as bolinhas na boca Yarpen sibilou Geralt emergindo repentinamente da escuridão com a feiticeira nos braços tenha cuidado para eu não lhe enfiar algo isto aqui é um remédio indignou-se o anão isto traz alívio mofo alho sim gemeu Tris baixinho de dentro de seu casulo é verdade Geralt isso realmente deverá me ajudar está vendo Yarpen cutucou Ciri com o cotovelo erguendo orgulhosamente a Barbie apontando para Tris que engolia as bolinhas com ar de mártir eis uma feiticeira inteligente ela sabe o que é bom o que você está murmurando Tris indagou o bruxo inclinando-se sobre ela ah sim entendo Yarpen você teria por acaso um pouco de angélica ou de açafrão vou procurar e perguntar por aí trouxe-lhes água e um pouco de comida agradeço mas antes de tudo ambas precisam descansar Ciri vá se deitar vou ainda fazer uma compressa em Tris pode deixar que eu faço Yarpen gostaria de conversar com você vem até a fogueira abriremos um barrilote quero conversar com você não preciso de uma audiência maior ao contrário claro soltou do ouvidos que comboio é este o anão ergueu para Geralt seus pequenos olhos penetrantes a serviço do rei falou lenta e enfaticamente foi o que pensei o bruxo sustentou o olhar do anão Yarpen eu não lhe fiz essa pergunta por curiosidade malsã sei disso assim como sei aonde você quer chegar mas esse é um transporte com um significado todo especial e o que vocês estão transportando? peixe salgado respondeu Yarpen continuando a mentir sem pestanejar forragem ferramentas arreios e outras bugigangas típicas dos militares vem que é um oficial intendente do exército real ele é tão intendente quanto eu sou druida sorriu Geralt mas esse é um assunto de vocês e não costumo meter meu nariz nos segredos dos outros no entanto você viu em que estado se encontra Tris deixe que nos juntemos a vocês permita Yarpen que ela se deite num de seus carros apenas por alguns dias não estou perguntando onde vocês estão indo porque esta estrada vai diretamente para o sul bifurcando apenas depois de Lichela e a viagem daqui a Lichela leva dez dias no decurso desse tempo sua febre baixará e ela estará em condições de montar e mesmo que não esteja pararemos numa cidade do outro lado do rio compreenda dez dias deitada num carro coberta decentemente com comida quente eu lhe peço não sou eu quem está no comando e sim Venk não posso acreditar que você não tem influência sobre ele não num comboio formado principalmente por anões é óbvio que ele tem de contar com seu apoio o que essa tal Tris é para você e qual a importância disso nesta situação nesta situação nenhuma perguntei por pura curiosidade malsã para depois poder fofocar pelas tabernas mas devo admitir que você tem um fraco por feiticeira Geralt o bruxo sorriu tristemente e a menina Yarpen fez um movimento com a cabeça na direção de Ciri que se agitava debaixo de pele de ovelha ela é sua é minha respondeu sem pensar é minha sigrim o amanhecer estava cinzento molhado cheirando a chuva noturna e neblina matinal Ciri teve a impressão de que dormir apenas alguns momentos e que fora acordada assim que colocar a cabeça sobre os imensos sacos empilhados no carro Geralt estava deitando Tris perto dela retornando de mais uma forçada expedição ao matagal os cobertores que envolviam a feiticeira estavam orvalhados o bruxo tinha manchas escuras debaixo dos olhos e Ciri sabia que ele não conseguira fechá-los nenhuma só vez durante a noite Tris havia tido febre o tempo todo sofrendo muito acordei você desculpe-me volte a dormir Ciri ainda é cedo como está Tris melhor gemeu a feiticeira melhor só que Geralt escute eu gostaria sim o bruxo inclinou-se mas Tris já dormia endireitou o corpo e se espreguiçou Geralt sussurrou Ciri você acha que eles vão nos deixar viajar num dos carros vamos ver respondeu ele mordendo os lábios e saltando do carro por enquanto durma e descanse a menina ouviu sons que indicavam que o acampamento estava sendo levantado agitação dos cavalos rangidos de arreios tinidos de tirantes e palavrões depois bem próximas três vozes a rouca de Yarpenzigrim a calma do alto cavaleiro chamado Venk e a fria de Geralt ergueu-se cuidadosamente e olhou por trás da lona não tenho proibições categóricas nesse assunto afirmou Venk ótimo exclamou a não alegre quer dizer que a questão está resolvida o comissário ergueu a mão sinalizando que não terminara de falar ficou calado por um tempo Geralt e Yarpen aguardaram ansiosamente não obstante falou Venk por fim respondo com minha cabeça pela chegada desse transporte a seu destino final calou-se novamente dessa vez ninguém interrompeu seu silêncio estava claro que ao conversar com o comissário era preciso acostumar-se a longos intervalos entre as frases para que ele chegue em segurança continuou após um momento e no prazo previsto os cuidados com uma doente poderão diminuir o ritmo de nosso avanço estamos à frente do que o previsto em nossa rota assegurou-lhe Yarpen depois de aguardar um pouco no que se refere ao tempo de viagem estamos adiantados e não ultrapassaremos o prazo já na questão da segurança quero crer que a presença do bruxo não será um estorvo a estrada passa por florestas e daqui até Lichela teremos selvas à direita e à esquerda e pelas selvas como dizem graças aos seres malignos efetivamente concordou o comissário fixando os olhos diretamente nos do bruxo pareceu pesar cada palavra dita certos seres malignos instigados por outros seres malignos podem ser encontrados nas florestas de Kaedwen sabendo disso o rei Hanselt me deu poder de contratar voluntários para formar uma escolta armada senhor Gerald acredito que isso poderia resolver seu problema o bruxo ficou calado por bastante tempo mais do que durara o discurso de Benck frequentemente interrompido por pausas entre frases não disse por fim não senhor Benck vamos deixar as coisas claras estou pronto a lhe retribuir a ajuda prestada à senhora Merigold mas não dessa maneira posso ocupar-me dos cavalos trazer água e lenha até cozinhar se for preciso no entanto não ingressarei no serviço real como soldado pago peço que não conte com minha espada não tenho a intenção de matar os tais como o senhor teve a bondade de definir seres malignos amando de outros seres que em absoluto não considero em nada melhores Ciri ouviu Yarpen aspirar ar com um sibilo e tossir para dentro da mão fechada Benck ficou olhando calmamente para o bruxo entendo anunciou seco gosto de situações claras muito bem senhor Ziggren peço que fique atento para que o ritmo de nosso avanço não seja reduzido quanto ao senhor senhor Gerald sei que se revelará útil e nos dará assistência do modo que achar mais adequado seria uma afronta tanto para o senhor quanto para mim se tratasse sua utilidade como forma de pagamento pela ajuda prestada à doente como está ela hoje melhor o bruxo confirmou com um meneio de cabeça que como pareceu a Ciri fora mais profundo e mais cortesco e de costume a expressão de Venck não se alterou fico contente em saber falou após a habitual pausa ao colocar a senhora Mary Gold num dos carros de meu cortejo assumo a responsabilidade por sua saúde conforto e segurança senhor senhor Venck sim senhor Gerald obrigado o comissário inclinou a cabeça Ciri teve a impressão de que o cumprimento fora mais profundo e mais cortês do que demandava uma simples polidez convencional e Arpenzigrin percorreu a coluna dando ordens e recomendações em seguida subiu na boleia de um dos carros deu um grito e açoitou os cavalos com as rédeas o carro moveu-se e rolou sobre o caminho da floresta a sacudidela acordou o trismo a Ciri acalmou-a trocando a compressa em sua testa os saculejos do carro funcionaram como sedativo em poucos instantes a feiticeira voltou a dormir e Ciri também adormeceu quando acordou o sol já estava bem alto olhou por entre os barris e embrulhos o carro no qual viajava estava à frente do comboio o que vinha logo atrás era conduzido por um anão com um lenço vermelho em torno do pescoço pela conversa que os anões mantinham entre si Ciri sabia que ele chamava-se Pauli Dalberg e que a seu lado estava sentado seu irmão Regan ela viu também Venk montado em seu cavalo acompanhado por dois aguazis Plotka a égua de Gerald amarrada ao carro cumprimentou-a com um leve relincho não conseguiu ver seu baio nem uma lasão de triz na certa estavam no fim do comboio com os demais cavalos de reserva Gerald estava sentado na boleia ao lado de Yarpen conversavam baixinho bebericando cerveja de uma barrica colocada estrategicamente entre os dois Ciri esforçou-se para ouvir o que diziam mas logo ficou entediada falavam de política sobretudo de planos e intenções do rei Henselt e de certos serviços especiais e tarefas específicas que consistiam numa ajuda secreta ao rei Demawend monarca do vizinho reino de Edir sob a ameaça de uma guerra Gerald expressou interesse em saber de que modo cinco carros com peixe salgado poderiam aumentar as defesas de Edir e Arpen não prestando atenção em entonação zombeteira na voz do bruxo esclareceu que certas espécies de peixes eram tão valiosas que alguns carros seriam suficientes para pagar o soldo anual de um destacamento de cavalaria pesada e que cada destacamento de cavalaria pesada não deixava de ser uma grande ajuda Gerald espantou-se com o fato de essa ajuda ser tão secreta e o anão explicou que era nisso mesmo que se baseava o segredo tris agitou tris agitou-se no sono deixou cair a compressa e murmurou algumas palavras confusas exigiu de certo Kevin que mantivesse as mãos junto de seu corpo e logo em seguida afirmou que o destino não podia ser evitado por fim depois de declarar que todos absolutamente todos eram mutantes em algum grau voltou a dormir tranquila Siri também estava quase adormecendo mas perdeu a sonolência ao ouvir uma forte gargalhada de Yarpin que estava relembrando com Gerald uma aventura que ambos viveram no passado tratava-se de uma caçada um dragão dourado que em vez de se deixar caçar quebrou os ossos de seus perseguidores e simplesmente acabou devorando um sapateiro chamado Comicabras Siri passou a escutar com maior interesse Gerald perguntou que fim levaram os rachadores porém o anão não sabia o que acontecera com eles Yarpin por sua vez demonstrou curiosidade por uma mulher chamada Yennefer e o bruxo ficou estranhamente calado o anão tomou um trago de cerveja e começou a se queixar de que a tal Yennefer continuava aguardando o rancor dele mesmo após tantos anos Dei de cara com ela na feira de Gorsvellen contou assim que me viu começou a bufar como uma gata e ofendeu terrivelmente minha falecida mãezinha saí correndo mais rápido que pude e ela gritou atrás de mim que ainda ia me agarrar e fazer com que tufos de grama me saíssem do co Siri deu uma discreta risadinha ao imaginar a cena de Yarpin com um rabo de grama Geralt murmurou algo sobre mulheres e seu caráter impulsivo e o anão disse que aquela era uma definição demasiadamente suave para maldade obstinação e desejo de vingança o bruxo não quis prosseguir com esse tema e Siri voltou a adormecer dessa vez foi despertada por vozes alteradas ou melhor pela exaltada voz de Yarpin que chegava a gritar sim pois saiba que sim foi isso que eu decidi fale mais baixo disse o bruxo calmamente há uma mulher doente deitada neste carro entenda que não estou criticando suas decisões nem suas atitudes é óbvio que não interrompeu o anão sarcástico você apenas sorri de maneira significativa Yarpin eu somente o estou alertando como seu amigo quem fica sentado em cima do muro é detestado por ambas as partes e na melhor das hipóteses é tratado com desconfiança eu não estou sentado em cima do muro declaro-me claramente a favor de um dos lados a favor do lado para o qual você sempre será um anão alguém diferenciado um estrangeiro já no que se refere ao outro lado o bruxo interrompeu-se e então rosnou Yarpin encarando Gerald comece logo seu discurso está esperando o que diga logo que não passo de um traidor e de um cãozinho preso à atrela dos humanos pronto para em troca de um punhado de prato e uma tigela de comida vagabunda ser atiçado contra meus irmãos que pegam em armas e lutam por sua liberação vamos cuspa isso logo de uma vez não gosto quando as coisas são ditas pela metade não Yarpin falou o bruxo baixinho não vou cuspir coisa alguma não vai o anão açoitou os cavalos não está com vontade prefere ficar olhando e sorrir a mim você não diz nada mas a Venk diz tudo peço que não conte com minha espada quão altivo quão nobre quão orgulhoso pode enfiar no cu a sua altivez e seu orgulho eu queria apenas ser honesto não quero me envolver nesse conflito quero manter a neutralidade não é possível gritou Yarpin não é possível mantê-la entendeu não você não entende nada desça já do meu carro e monte em seu cavalo suma de minha frente seu neutro pretencioso você me dá nos nervos Geralt virou-se Ciri reteve a respiração no aguardo do que ele faria porém o bruxo não disse uma palavra sequer ergueu-se e pulou do carro rápida e suave e agilmente Yarpin esperou até ele desamarrar as rédeas de sua égua e voltou a açoitar os cavalos rosnando palavras incompreensíveis mas assustadores pela maneira como estavam sendo pronunciadas Ciri também se levantou querendo saltar e procurar seu baio o anão virou-se e mediu-a com um olhar de desagrado você também é um incômodo senhorita bufou zangado tudo o que precisamos é de damas e senhoritas que merda nem posso mijar direto do carro tenho de pará-lo e me enfiar no meio do mato Ciri apoiou os punhos nos quadris agitou a cabeleira cinzenta e ergueu desafiadoramente o nariz ah é? piou furiosa beba menos cerveja senhor Ziggren e não vai precisar parar tantas vezes você não tem merda alguma a ver com a minha cerveja sua pirralha não precisa gritar Tris acabou de adormecer este carro é meu e eu posso gritar nele tanto quanto quiser touro o que? sua fedele impertinente touro já vou lhe mostrar um touro puta merda o anão o anão inclinou-se para trás e puxou as rédeas no último instante no exato momento em que a aparelha de cavalos estava se preparando para passar por cima de um tronco de árvore que jazia numa parte da estrada Yarpen levantou-se do assento e praguejando na língua humana e na língua dos anões assoviando e berrando conseguiu parar o carro anões e homens saltaram dos outros veículos e vieram correndo para ajudar a conduzir os cavalos para o lado livre da estrada puxando-os pelas rédeas e arreios tirando uma soneca Yarpen rosnou Pauli Dalberg aproximando-se do carro que merda se você tivesse passado por cima disso o eixo teria se partido e pouca coisa sobraria das rodas como você pôde vá tomar no cu Pauli urrou Yarpen Zigrim e com raiva bateu as rédeas na anca dos cavalos o senhor teve sorte falou Ciri docemente aboletando-se na boleia ao lado do anão como pode ver é melhor ter no carro um bruxo mesmo que feminino do que viajar sozinho ainda bem que eu avisei a tempo e se o senhor estivesse justamente mijando direto do carro e batido naquele touro dá medo só de pensar o que poderia ter acontecido você pode calar a boca não vou dizer mais nada nenhuma palavrinha conseguiu manter a promessa por menos do que um minuto senhor Zigrim não sou nenhum senhor disse o anão dando uma leve cotovelada em Ciri e sorrindo para ela sou Yarpen está claro vamos conduzir os cavalos juntos está bem está bem posso segurar as rédeas lógico espere não assim coloque-as sobre o dedo indicador e aperte com o polegar assim a esquerda também do mesmo jeito não as estique nem puxe com muita força está bem assim está e Yarpen o que foi o que quer dizer manter a neutralidade ser indiferente murmurou o anão relutante não deixe que as rédeas fiquem folgadas puxe a esquerda para mais perto de si indiferente como indiferente a que o anão inclinou-se para fora do carro e cuspiu casos Escoia Tael nos ataquem seu Gerald pretende ficar imóvel e olhar impassível como cortam nossa garganta você provavelmente vai ficar ao lado dele porque aquilo seria uma aula prática com o tema o comportamento de um bruxo diante de um conflito de raças racionais não estou entendendo o que não é de estranhar foi por isso que você discutiu e ficou zangado com ele afinal quem são os tais Escoia Tael aqueles esquilos Siri Yarp encossou violentamente a barba esse não é um assunto para a mente de pequenas garotas ah agora você se zanga comigo não sou tão pequena assim ouvi o que os soldados no forte andaram falando dos esquilos vi vi dois elfos mortos e o guerreiro disse que eles também matam e que entre eles não há apenas elfos mas também anões sei disso falou Yarpin secamente e você também é um anão quanto a isso não resta a menor dúvida então por que você tem medo dos esquilos aparentemente eles lutam apenas com os humanos a questão não é tão simples assim entristeceu se Yarpin infelizmente Siri ficou calada por bastante tempo mordendo o lábio inferior já sei disse repentinamente os esquilos lutam pela liberdade enquanto você embora seja um anão faz parte do serviço secreto do rei Henselt preso à atrela dos humanos Yarpin bufou esfregou o nariz com a manga do casaco e inclinou-se para fora do carro verificando se Venk não estava cavalgando muito próximo o comissário estava longe entretido numa conversa com Gerald sua audição menina é como a de uma marmota abre um largo sorriso além disso é esperta demais para quem foi programada para parir crianças preparar comida e arrumar a casa acha que sabe tudo isso é porque você é uma pirralha não faça caretas idiotas elas não a tornam mais adulta e a deixam ainda mais feia do que é normalmente tenho de admitir que você conseguiu ter uma boa noção da natureza dos Escoiatael gostou de seus slogans e sabe porque você os compreende tão bem porque os Escoiatael também são pirralhos são uns fedelhos que não se dão conta de que estão sendo usados de que alguém está se aproveitando de sua estupidez infantil e alimentando-os com lemas de liberdade mas eles estão realmente lutando pela liberdade Siri ergueu a cabeça e encarou o anão com seus enormes olhos verdes assim como as dríades em Broquilon eles matam seres humanos porque os homens alguns homens causam-lhes danos porque muito tempo atrás isto aqui foi o país de vocês anões elfos e aqueles ananicos gnomos e outros e agora quem está aqui são seres humanos diante disso os elfos os elfos bufou Yarpin para sermos precisos os elfos são tão estrangeiros quanto os humanos embora tenham chegado aqui em suas naves brancas mais de mil anos antes de vocês agora eles vêm com esse papo de amizade de sermos todos irmãos vivem sorrindo e dizendo nós parentes nós o povo antigo mas antes antes suas setas silvavam juntos de nossos ouvidos quando quer dizer que os anões foram os primeiros seres no mundo gnomos se queremos continuar sendo precisos e se estamos falando desta parte do mundo porque o mundo é incrivelmente grande Siri sei disso vi um mapa você não pode ter visto ninguém ainda desenhou esse mapa e duvido que venha desenhá-lo em breve ninguém sabe o que há lá atrás dos montes flamejantes e do grande mar nem mesmo os elfos que vivem se gabando de que sabem tudo pois eu lhe digo que eles não sabem merda alguma mas agora agora há muito mais humanos do que vocês porque vocês se multiplicam como coelhos o anão rangeu os dentes vocês não pensam em nada a não ser entrepar sem escolher sem se importar com quem nem onde para suas mulheres basta sentar sobre as calças masculinas para que logo lhes cresça barriga porque você ficou tão vermelha como uma papola você queria ou não compreender as coisas pois estou lidando a verdade nua e crua da história do mundo governado por aquele que for mais eficaz em esmagar o crânio dos outros e mais rápido em inflar a barriga das fêmeas e com vocês humanos é muito difícil competir quando se trata de assassinar e foder e Arpen falou Gerald friamente aproximando-se deles montado em plótica se não for muito incômodo tenha bondade de refrear as palavras quanto a você Siri pare de brincar de cocheiro e vá se ocupar de triz veja se ela acordou e se precisa de alguma coisa estou acordada há bastante tempo disse a feiticeira com voz fraca mas não quis interromper essa tão interessante conversa não os atrapalhe Gerald eu gostaria de saber mais sobre a influência da fornicação no desenvolvimento da sociedade posso aquecer um pouco de água Tris gostaria de se lavar aqueça concordou Yarpensigren Javier tirou o espeto do fogo a lebre já está assada passe minha panela Siri que coisa ela está cheia até a borda você carregou sozinha este peso do córrego até aqui sou forte o mais velho dos irmãos Dahlbergs soltou uma gargalhada não julgue pelas aparências Pauli repreendeu Yarpensigren dividindo habilmente em justas porções a lebre assada não há nada para achar graça aqui ela é magrinha mas posso ver que se trata de uma garota forte e resistente é como uma correia de couro embora fina não é possível rompê-la com as mãos e se você se enforcar nela ela aguentará seu peso ninguém riu Siri acocorou-se entre os anões deitados em torno da fogueira dessa vez Yarpensigren e quatro de seus rapazes acenderam no acampamento a própria fogueira pois não pretendiam dividir com ninguém a lebre caçada por Xavier Moran mesmo assim o que coube a cada um não passava de uma ou no máximo de duas mordidas avivem a fogueira disse Yarpensigren lambendo os dedos assim a água aquecerá mais rápido esse negócio de aquecer água não passa de bobagem sentenciou Regan Dalberg cuspindo um osso lavar-se pode piorar o estado da doente aliás pode ser prejudicial até para alguém que está sadio vocês estão lembrados do velho Schrader a mulher dele mandou que ele se lavasse e ele morreu pouco tempo depois porque foi mordido por um cão raivoso se não tivesse lavado o cão não teria mordido eu também acho falou Siri testando com o dedo a temperatura da água na panela que é um exagero lavar-se todo dia mas Tris pede tanto a ponto de ter chorado uma vez que Geralt e eu nós sabemos disse o mais velho dos talbergs meneando a cabeça e pensar que um bruxo não paro de me espantar ei Zígrin se você tivesse uma mulher a lavaria e pentearia você a carregaria nos braços quando ela precisasse calhe a boca Pauli interrompeu o Iarpen não fale mal do bruxo porque ele é um homem de bem eu estou falando mal apenas acho estranho Tris intrometeu-se Ciri com ar desafiador não é mulher dele coisa nenhuma e é por isso que me espanto tanto o que mostra como você é idiota resumiu Iarpen Ciri derrame um pouco de água fervente num caneco vamos preparar para a feiticeira um chá de açafrão e sementes de papoula ela me pareceu estar um pouco melhor hoje você não acha? pois sim tivemos de parar por causa dela seis vezes eu sei que não se deve negar auxílio quando se está na estrada e que é tolo quem pensa de outra maneira um imbecil que o negasse seria um grandissíssimo filho da puta mas nós estamos por tempo demais nestas florestas tempo demais digo-lhes estamos provocando a sorte com os diabos estamos desafiando rapazes esta região não é perigosa os escoe a Tael cuspa já essa palavra Yannick Yarpin você sabe que eu não fujo de uma briga e não seria a primeira vez que veria sangue mas caso tivéssemos de combater ao lado de nossos que merda por que nos coube essa tarefa? essa carga de merda deveria ser escoltada pela cavalaria real e não por nós que os diabos carreguem aqueles sabichões de ar de carregue que ele já lhe disse para calar a boca em vez de ficar tagarelando passe a panela conservada aquele coelhinho serviu de aperitivo e agora temos de comer algo consistente Siri você vai comer conosco? claro por um bom tempo se ouviram apenas estalos de língua sons de mastigação e batidas de colheres de pau chocando-se no interior da panela que droga Pauli Dalberg soltou um sonoro arroto bem que eu poderia comer mais alguma coisa nem me fale anunciou Siri também arrotando encantada com os despretensiosos modos dos anões desde que não seja mais esta cevada disse Javier Moran não suporto mais estes grânulos também estou cheio de carne seca então com uma grama já que tem um estômago tão delicado ou então arranque com os dentes a casca de uma bétula os castores fazem isso e vivem muito bem eu preferia comer o castor e é um peixe devaneou Pauli mordendo com o estrondo uma torrada que achara no bolso do casaco asseguro-lhes que tudo o que eu queria era um peixe então vamos pegar uns peixes onde? rosnou Yannick Brass no meio dos arbustos no riacho grande riacho pode-se atravessá-lo com um jato de mijo que tipo de peixe poderia haver nele? lá tem peixes afirmou Siri lambendo a colher e enfiando-a no canto da bota eu os vi quando fui buscar água mas eles estão doentes tem urticária estão cheio de manchas negras e vermelhas trutas o Ropoli cuspindo os restos da torrada rapazes ao riacho Regan tire as calças vamos fazer uma rede com elas por que logo com as minhas? tire-as imediatamente se não quiser levar uns cascudos seu fedelho mamãe não lhe disse que você tinha que me obedecer? se quiserem pescar é melhor se apressarem porque falta pouco para o anoitecer falou Yarpen Siri a água já aqueceu deixe, deixe você vai se queimar e se sujar com a fuligem sei que você é forte mas deixe que eu a leve Gerald os aguardava seus cabelos brancos se destacavam entre as semiabertas lunas do carro o anão derramou a água no balde você precisa de ajuda bruxo não obrigado Yarpen Siri vai me ajudar Tris não ardia mais de febre mas estava extremamente cansada Gerald e Siri já tinham adquirido certa prática em despila e lavá-la assim como aprenderam a frear suas ambiciosas tentativas de fazer tudo sozinha executavam aquelas tarefas com grande eficiência ele segurava a feiticeira nos braços e Siri a lavava e secava só uma coisa começou a espantar e irritar a menina em sua opinião Tris alinhava-se mais do que necessário nos braços de Gerald dessa vez chegou a tentar beijá-lo o bruxo com o gesto de cabeça apontou para os alforges da feiticeira Siri entendeu imediatamente de que se tratava uma vez que isso fazia parte do ritual Tris sempre exigia que fosse penteada achou o pente e ajoelhou-se ao lado da feiticeira que virando a cabeça abraçou o bruxo forte demais na opinião de Siri Oh Gerald sinto tanto como tenho pena de que aquilo que se passou entre nós Tris por favor aquilo deveria acontecer agora assim que eu sarar será totalmente de outro jeito eu poderei eu poderei até Tris como eu invejo Yennefer tenho ciúme de você Siri saia daqui mas saia por favor Siri pulou do carro caindo imediatamente sobre Yarpin que esperava apoiado na roda mordendo pensativo um caule de grama o anão pousou o braço sobre seu ombro não precisando curvar-se para isso como Gerald era praticamente da mesma altura que ela o canal narrações imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal e se você vê valor nesse projeto considere apoiá-lo faça parte da nossa comunidade no Hotmart até a próxima com mais uma narração imersiva e se inscreve nocam te inscrever no no no